Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. Dia 25 agora, a mudança final. O seu dinheiro vai parar de render por 30 dias. O seu dinheiro vira poupança. Será que vale a pena eu retirar o meu dinheiro do Nubank? Será que eu tenho vantagem em manter o dinheiro na conta do Nubank? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, dia 25 agora, o Nubank vai mudar a sua forma de fazer o pagamento do seu investimento. Aquele que você colocava na conta do Nubank rendia 100% do CDI. Está chegando o dia, dia 25 agora, é o grande dia da mudança. E você vai manter o seu dinheiro ali parado sem render nada? Ou vai mudar para uma outra conta digital que o dinheiro rende 100% do CDI? Temos uma nota aqui do seu dinheiro, onde ele postou, eu quero ler um pouco do trecho dessa matéria, em seguida vamos fazer uma analogia referente ao assunto. Alerta roxo, a conta do Nubank vai mudar. Veja por que você deveria repensar seus depósitos. Nubank toma atitude que pode provocar uma onda de saques em seu aplicativo. O ex-maior banco da América Latina, Nubank tomou uma atitude revoltante segundo clientes da marca, que pode fazer com que daqui 5 dias seus correntistas percam dinheiro diariamente para a inflação sem que eles sequer percebam. Como foi divulgado recentemente pelo banco, a partir do dia 25, Nubank não terá mais rendimento automático de 100% do CDI diariamente para os novos depósitos. Ela passa a ter rendimento somente após 30 dias, em um modelo similar à caderneta de poupança. A decisão revoltou clientes do Roxinho, pois a prática aí significa que eles vão ficar sem qualquer tipo de rendimento, caso precisem sacar ou transferir dinheiro para outra instituição nos primeiros 30 dias. Não que render no CDI seja lá essas coisas. O CDI não compensou a inflação no primeiro semestre deste ano, enquanto o índice subiu 5,86% e o IPCA, a inflação oficial, variou de 5,49%. Mas é um fato que a situação piora se o dinheiro parado na conta não rende nem o CDI. A atitude foi encarada por muitos clientes como um ato digno de bancão, imagem de qual o Nubank sempre lutou para se distanciar. Afinal, a estratégia visa ajudar o banco a melhorar sua rentabilidade, o que agrada os acionistas, mas desagrada o cliente. A ação do Nubank fechou em alta 4,67% em Nova York, cotada a 3,95 dólares no dia do anúncio da troca. Para exemplificar a perda financeira, simulamos na calculadora do Banco Central quanto rendimento R$10.000 a 100% do CDI, aplicado no dia 1 a 29 de junho. Então vamos lá, são R$91,30. Esse dinheiro, caso a nova regra do Nubank estivesse vigente, não estaria no saldo do cliente que tirasse o dinheiro da conta no dia seguinte. Então dá uma olhadinha aqui na simulação, como ficou aí. No dia 1 de junho, colocou R$10.000 com o CDI que rende 100%. E aí, neste caso, teria o índice de correção no período, 1,0091, vocês estão vendo aí o percentual, e o valor percentual correspondente a 0,9163,19%. Isso daria, então, o valor corrigido final, R$10.000,91,63. Ou seja, esses R$91,00, caso você tenha colocado R$10.000,00 do dia 1 ao dia 29, exemplo, de junho, e nesse período, do dia 1 ao dia 29, você retirasse o dinheiro, você perderia, então, esse valor aí de R$91,00. E isso pode ser ainda bem pior. Se você colocou R$50.000,00, por exemplo, e precisou tirar durante esse período de 29 dias, você perdeu, então, quase R$500,00. Não vai render nada. Então é isso que está mostrando aqui. Agora, se você manter os R$10.000,00 na conta corrente, no saldo da conta corrente do Nubank, e não mexer durante 30 dias, então esse dinheiro terá essa correção a partir do 30º dia. Então, ou seja, quando completar 30 dias corridos, e você não mexeu na conta do Nubank, não tirou o dinheiro, então, a partir daquele momento, começa a render diariamente o valor, então. Então, a partir do 30º dia, começa, então, a render aí o valor diariamente. Então, você começa a ver todo o seu valor que você aplicou rendendo diariamente. Mas, caso necessite de uma urgência, você vai perder esse dinheiro. Então, o que acontece? O seu rendimento você não teria. Existem outras contas digitais que não têm essa aplicação que o Nubank fez. Isso vai mexer no bolso dos acionistas, Nubank. Com certeza. Eles vão adorar fazer isso. Porque eles têm uma imagem, eles já têm aí o seu histórico de quanto o cliente mexe na conta. Eles sabem quantos clientes que colocam o dinheiro e usam o dinheiro num prazo menor que 30 dias. Então, eles já sabem o total de lucro que eles terão sobre esse cliente, para eles, para os acionistas. Então, o ideal é o quê? Que você repense se realmente esse tipo de modelo de conta serve para você. Existem outras contas digitais que não fazem esse tipo de operação. Você coloca o dinheiro e mexe, tira e coloca e continua rendendo 100% do CDI. Então, nós temos o PagBank, temos o Mercado Pago, nós temos o Banco Deicoval, nós temos aí o C6 Bank, o Next, nós temos o Banco Bari, nós temos o Banco Original, temos os bancos tradicionais que rendem 100% do CDI. Então, essa prática que o Nubank está fazendo está revoltando, sim, muitos clientes, porque aqui no canal eu recebo várias reclamações, só você olhar os vídeos do canal aí, tanto de reclamação que tem, e nas redes sociais, Twitter, entre outras redes aí, reclamações do Nubank, referente a esse conceito aí. Então, dia 25 agora, começa essa nova fase. Então, caso você queira baixar a calculadora do Banco Central para fazer alguns cálculos, também você pode baixar aí no seu celular, calculadora financeira do Banco Central, você vai baixar e se alimenta as informações e tem os resultados junto aí à calculadora financeira. Mas o ideal, caso você queira continuar com o Nubank, eu vou mostrar para vocês o que você pode fazer também para poder, talvez, te ajudar nesse sentido, tá bom? Você vai entrar então no aplicativo do Nubank, vai clicar em caixinhas, tá vendo? Vem aí, caixinha do Nubank, organize seu dinheiro de acordo com seus objetivos e nós te ajudamos a chegar lá mais rápido. Então, você vai clicar aqui e escolher aqui, ó, reservas de emergência, fazer uma viagem, reformar a casa, focar na carteira, meu sonho, outro objetivo. Você pode escrever aqui, por exemplo, meu pet, lipe e joca, tá? Você pode colocar meu pet, lipe e joca, colocar o cachorrinho aqui e colocar um cachorrinho aqui, tá? E aí você vai escolher quanto tempo você quer conquistar esse objetivo. Então, por exemplo, em um ano, em três meses a um ano, então você coloca, menciona aqui, e quanto você quer aplicar por mês? Cinco reais, tá? Eu vou colocar para vocês dar uma olhadinha, que é o que eu tenho de saldo aqui com o Nubank, tá? Então, ó, meu pet, lipe e joca, tá? Quanto eu quero guardar agora? Cinco reais e clico em avançar. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Cinco reais, na caixinha, meu pet, lipe e joca. RDB do Nubank, liquidez diário. Em quanto tempo o valor cai na caixinha? Imediatamente. Quanto posso resgatar? No máximo, um dia útil. E quanto rende? 100% do CDI. Então, é uma forma de guardar. E você criou, então, a caixinha onde o seu dinheiro vai render aí, certo? Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então, o que acontece? Lá na caixinha, se você entrar aqui na caixinha, você vai ver que o dinheiro já está guardado ali. Então, é uma forma de você fazer o quê? Ao invés de deixar o dinheiro rendendo ali 100% do CDI parado na conta após o 30º dia, você coloca na caixinha e mantém ele ali sabendo que nesse dinheiro você não vai mexer. E aí, se você quiser deixar o dinheiro na conta do Numenk para poder usar no dia a dia, sabendo que não terá rentabilidade nenhuma, você mantém dessa forma. Deu para entender? Então, você sabe que o dinheiro não rende mais aqui em menos de 30 dias. A partir do 30º dia, começa a render diariamente. Antes disso, se mexer, perde. E aí, para você não correr esse risco, você coloca na caixinha e deixa o dinheiro lá rendendo para você falar não, aqui eu não vou mexer. Eu sei que esse dinheiro parado vai render. E o que está aqui em cima, eu vou tirar e colocar, tirar e colocar, não vou, não vai render. Então, é uma possibilidade de você ter o dinheiro com o Numenk aí parado. Tá certo? Curtiram? Gostaram? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, entendido aqui. E um ponto aqui para você observar, referente a essa caixinha do Numenk, que é uma novidade. Aqui no aplicativo do Numenk para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Leonardo Dornelas, um grande abraço. Márcio Valério, um grande abraço. Emanuele Lobato, um grande abraço. Patrícia Cristina, um grande abraço. Maria Joaquina, Maria Cecília. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.